A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 6 a 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao Pai senão por mim se vós me conhecesseis conhecerias também o meu Pai e desde agora o conheceis e o vistes disse-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai isso nos basta Jesus respondeu há tanto tempo estou convosco e não me conheces Filipe quem me viu viu o Pai como é que tu dizes mostra-nos o Pai não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras acredita em mim eu estou no Pai e o Pai está em mim acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras em verdade, em verdade, em verdade vos digo quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas pois eu vou para o Pai e o que pedir diz em meu nome eu o realizarei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se pedir diz algo em meu nome eu o realizarei bendita a ingenuidade de Filipe mostra-nos o Pai isso nos basta bendita as palavras de Jesus que nos dizem quem me vê vê o Pai certeza dentro do nosso coração se pedir diz algo em meu nome eu o realizarei o Pai está em mim e eu estou no Pai pode acontecer que uma incompleta compreensão da fé nos deve a imaginar que Jesus é apenas um homem e no entanto Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo a nossa fé é no Deus Trindade Pai, Filho e Espírito Santo e o Filho é que se encarnou tornou-se um de nós mas é Deus verdadeiro quem reza ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo se dirige às três pessoas da Trindade e assim nós temos essa experiência profunda de comunhão os apóstolos dentre eles Filipe e ao lado dele Tiago um dos outros apóstolos os dois são celebrados como santos no dia de hoje estes apóstolos estes discípulos de Jesus nos ensinem também a fazer as perguntas adequadas e nos ensinem a aprender com a sabedoria encarnada que é Jesus Cristo palavra de vida eterna Deus te abençoe